Olha que oportunidade de Black Friday pintor, pra você que tá buscando uma caixa de som pra fazer as suas festas, pra escutar uma música de qualidade o modelo de caixa da Philips entrou em promoção de Black Friday pessoal, o link tá na descrição, melhor preço do Brasil que eu já vi e essa caixa aqui é uma referência, porque ela tem até 14 horas de bateria pra conseguir reproduzir se você não tiver uma tomada por perto é bastante coisa, tá? E assim, são 14 horas e um volume bem alto, tá? Você fazendo a gestão ali, você consegue usar ela por muito tempo outro fator também, o link dela tá na descrição, tá pessoal? Aproveita pra pegar, porque esse aqui é o preço de Black Friday ela tem função karaokê, a gente já vai falar das funções delas, mas ela também tem a alça pra você poder transportar com rodinhas como ela é uma caixa grande, é uma caixa mais pesada, a construção dela é muito boa, tá pessoal? o áudio dela também é bem legal, vale bem a pena vocês darem uma conferida, o link tá na descrição melhor preço do Brasil que eu vi, ela tem a parte de iluminação de LED, o LED dela não é LED pontilhado é LED degradê arco-íris, que é muito mais chique, né? Muito mais nobre esse tipo de LED e a construção dela é muito robusta, a Philips é a Philips, né pessoal? Pra sistema de áudio, a Philips é realmente uma referência ela tem todo o controle, né? De microfone, de guitarra, o eco, o bass, o treble, você tem também a parte de conexão pra microfone então se você quiser fazer karaokê você consegue, ela toca MP3, é bluetooth, cara, é uma caixa muito completa e muito bem desenvolvida ela tem o suporte pra você colocar o smartphone em cima dela, pra deixar tocando, né? ali o espaço pra você deixar o smartphone em cima dela, dá pra você, cara, fazer uma festa gigantesca, ó o link dela tá na descrição, ela tava custando R$ 1.999, é uma caixa nobre, é uma caixa de alta qualidade o preço dela no padrão normal é muito difícil ver a Philips dando promoção, mas nessa Black tá valendo bem a pena, tá? o link tá na descrição, ó o tipo do alto-falante é o Over, ela é adequada pra uso ao ar livre também, você colocar ali na piscina colocar na área do churrasco, se você às vezes tem um evento, né? você tem uma loja, por exemplo, quer deixar tocando uma música com som de qualidade você consegue utilizar essa caixa tranquilamente ela possui a luz de LED, ela tem a função karaokê integrada ela tem a bateria recarregável a potência dela é de nada menos do que 1600 watts isso é muito bom, o link dela tá na descrição, tá, gente? conector de entrada auxiliar a quantidade de alto-falante dela é 4 ela tem lugar de colocação no piso, né? pra você deixar ela certinho ali ela possui o microfone interno é ideal pra você escutar cara, qualquer tipo de música porque você pode mudar as funções ah, quero escutar um funk, dá pra você escutar ah, quero escutar um sertanejo, por exemplo quero que a voz fique mais viva e os instrumentos também você consegue? quero botar um rock and roll, por exemplo cara, é uma caixa que ela é muito versátil, tá? a qualidade de construção que a Philips colocou nesse modelo é realmente sensacional lembrando que bateria de 14 horas, galera é muito bom porque passa da metade do dia então se de repente você tem um lugar pra colocar na tomada você pode deixar ela carregando enquanto ela tá tocando e se você não quiser levar, né? ela pra cima e pra baixo você consegue aí ter ela durando na bateria até 14 horas que é realmente uma referência, tá bom? o frete dela tá grátis no momento ela tá com envio imediato ela tava custando R$ 1.999 e baixou pra R$ 1.125,75, galera isso dá 43% off tá bom? você ainda consegue comprar em 10 vezes sem juros de R$ 118,50 essa promoção de Black Friday realmente é muito diferenciada vale super a pena por isso que eu quis trazer esse vídeo no canal pra poder avisar vocês, tá? a gente vai tá trazendo várias pílulas assim de boas promoções que tão rolando na Black e com certeza pra caixa de som de alto nível de alto patamar esse aqui foi o melhor preço que eu consegui ver acompanhando no geral então tá valendo bem a pena o link dela tá na descrição acessa se você garantir a sua volta que depois conta pra gente tudo o que você achou sobre ela tá bom? muito obrigado a gente se vê em uma próxima oferta aqui da Black Friday até mais tchau, tchau tchau tchau